Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba, me encara, eu me encara um poru Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, paredando o pau Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, fé que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é breda Bota a patoura, bota, bota a patoura Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenayari Ramp-choo! 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 Quando eu, quando eu penso de caminhonete Espeiba, me encara, eu me acabe Ramp-choo! Ramp-choo! O som estalando, paredando o pau Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! 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 Eles querem meu beijo, querem minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena é de chapéu Bota a patora, bota, bota a patora Hoje no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a serenar Sabe que a Lorena é de caras e a Lorena é de caras e a gente não tem uma par Quando eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Eu tô sendo solteira forçada O amor que quando deita ia olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, de matar Só se de bem devagarinho, dando conta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, de matar Só se de bem devagarinho, dando conta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, de matar Só se de bem devagarinho, dando conta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, de matar Só se de bem devagarinho, dando conta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, de matar Só se de bem devagarinho, dando conta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Fica molhante, cai essa língua passando em mim Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Cê não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora Aí o erro vai ser meu Um maca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar? Maldade Cê limpa seu fim de semana e voltar pra cidade Saudade Do love congelo de mato de alta qualidade Me tira a bola do chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com o meu sossego na roça Vem acabar com o meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e não gritou Chega mais Hungria Hungria Caiu no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô E eu cresci descalço Eu jogo em todo o campo mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de casa às três e eu só chego aí às seis Minha vida era bom, talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol Xadrez É que eu tiro só timidez Sou roup e o pafão Francês Nosso caso é PT Niza Não vai ter de férias Com um ex Então aturou o surto Eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais linda O beijo da morena e um cavalo selado E tira a bola, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Joga a mão pra cima e vai Muito valeu, muita alegria Junho da rua é toda nossa Cadê a sua boca? Cadê a sua boca? Cadê a sua boca? Cadê a sua boca? De um lado pro outro Cabou o sossego Cabou o sossego Essa mexe com meu coração Saudade de abrir a janela Ver como o céu tá bonito É que na cidade grande Prédio esconde o que Deus fez de mais lindo Em meio a tanta correria Em meio a tanto compromisso Quando sobra o tempo eu volto Pra fazenda eu volto pro meu paraíso Em cima do cavalo Passo um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta O bar e a avó conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado Escutando história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre Na minha lembrança Essa é a minha herança Em cima do cavalo Passa um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta Tempo que não volta O bar e a avó conversando e nós correndo e volta Ficar até tarde acordado Escutando história Daria todo o meu dinheiro Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Conta Tempo que não volta O bar e a avó Tempo que não volta Tempo que não volta Tempo que não volta Tempo que não volta As que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Não emociona, eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, o perigo se ultrapassou Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo Se abre a porteira Do coração pra dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passo Se abre a porteira Do coração pra dar namoro Vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso, bora Se não, nem me beija Você tá cruzando a fronteira Você é meu pai tomando cerveja Então pensa bem nas consequências E se eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando Com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não que mais um passo Se abre a porteira Do coração pra dar namoro Você tá cruzando a fronteira Se quer isso, bora Se não, nem me beija Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira Que em todo rolê Não pode ver um grau Que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora Que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina Que até nos moda Que fica no chão Que fica no chão E tem eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora Que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina Que até nos moda Que fica no chão Que fica no chão E tem eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Boia, boia, foda Uh, palhaça Uh, é boiadeira Uh, é boiadeira Uh, uh, é boiadeira Tua boiadeira Ana Castela Não, a princesa, gente Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho e bruxo não vai cheirar Bota o vermelho e bruxo não vai cheirar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho e bruxo não vai cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho e bruxo não vai cheirar Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, 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 paranapá, paranapapá Melody Nós sou embaçada, na galopada Sem se ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós sou embaçada, na galopada Sem se ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso? Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Se preparar Paranapapá, paranapá, 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 paranapá Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Toque oco é o combo perfeito pra iludir Vamos lá Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O ataque dela acha pra caramba A batom vermelho que os pneus cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O ataque dela acha pra caramba A batom vermelho que os pneus cheia Paranapapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá 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 Melody Nós são embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Se prepara Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu refrescar sua memória Nunca se esqueça o motivo do fim Eu não saí da sua vida porque eu quis Você que não soube me amar e perdeu Você não tem coração e quer cuidar do meu E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no céu Se eu te desbloqueia agora aí o erro vai ser meu Um maca com outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os dejaboo comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Ou será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Aí essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Aí essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhante Ai essa língua passando em mim